Um gigante de 20 metros que habitou os sete mares há milhões de anos atrás. Teria sobrevivido até os dias de hoje? É o que veremos. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Com o peso estimado entre 60 a 100 toneladas, equipado e sustentado por um corpo imenso de 18 a 20 metros, números compreensíveis se levarmos em conta o peso que o mesmo tinha de sustentar. Porém, há muitas controvérsias a respeito da aparência, tamanho e peso do megalodon. Família, estima-se, segundo pesquisas dos fósseis encontrados, que o megalodon viveu nos mares há aproximadamente 23 milhões de anos atrás. Para ser mais exato, viveu durante o período conhecido como Mioceno Inferior até ao período Plioceno, portanto de 23 a 3.6 milhões de anos atrás. O nome megalodon literalmente significa dente grande, e realmente era, pois foram achados dentes do mesmo que mediam de 15 a 17 centímetros. Para efeito de curiosidade, sua mordida chegava a 10 toneladas de pressão. Olha isso! Já pensou uma mordida destas com uma boca de quase 3 metros de altura? Cara, a boca do mesmo era do tamanho de uma casa, equipada por 250 dentes pontudos e serrilhados. Era uma verdadeira máquina perfeita de caça. Falando em caça, a base alimentar do megalodon consistia principalmente em focas, baleias, tartarugas marinhas, entre outros animais. Estudos mostram que para se manter, o mesmo precisaria de uma dieta farta, tendo que comer entre 900 a 1.184 quilos de carne por dia. Caramba! Com certeza, este foi um fator considerável quando se trata da extinção do megalodon, pois pesquisas afirmam que o tubarão branco foi o responsável direto por acabar com o gigante. Calma, eu explico. Mas antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Então família, como eu havia dito, com o surgimento do tubarão branco, as presas do seu rival maior foram diminuindo. É claro que houveram outros cetáceos responsáveis, porém o tubarão branco era mais voraz na caça. Pode-se acrescentar também o fator desequilíbrio, causado pela era glacial que diminuiu o nível dos mares. Aliás, o megalodon preferia águas mais quentes. Pessoal, erroneamente pensava-se que ele era um parente próximo dos tubarões brancos, porém, esta hipótese foi descartada, pois o megalodon foi classificado como proveniente da linhagem direta de tubarões gigantes. Uma coisa é fato, depois da extinção dos mesmos, as baleias ficaram maiores, bem como outros animais marinhos. Há décadas se fala sobre aparições de tubarões gigantes. Há inúmeras imagens na internet, algumas um pouco duvidosas, porém, outras muito realistas e que nos deixam aquela sensação de dúvida na cabeça. Eu acredito na existência do megalodon. E vocês? Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Tenha aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! Tchau!